Olá meus amigos, prazer estar mais uma vez com vocês. Estamos aqui na Serra do Jardim 2, na Araripina, Pernambuco. Vou apresentar pra vocês aqui, ó, são três tarefas, né? Quais uma hectare, terrinha no precinho bacana aqui pra vocês, viu? Bem localizada as margens da principal aqui, 16km pra cidade de Araripina, top é, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, a margem da principal aqui, a principal aqui é o da Sinti de Araripina. Voltando pra caçar ali de Ceará, é um lugar bem movimentado, passa o transporte escolar, água, energia, né? Top demais é ela, viu? Vou mostrar o passo a passo aqui pra vocês. Vou dar uma volta aqui, a volta dela aqui, mostrar aqui pra vocês, ó. Quantos mil litros é essa terna? Acho que é 10. 10 mil litros, né? Essa terna é 10 mil litros, ó. Uma casa, depois a gente vai voltar, mostrar a casa. Ele vai nesse sentido aqui, eu vou mostrar uma volta. Vou mostrar o outro canto dele lá. Aqui, a gente vai descer aqui, ó. Um pouco de vento, um barulho. Lembrando aqui que é só a terra, viu, meus amigos? A terra é uma casa, ó. Aqui é o rapaz que vem tirar. Você vê que essa terra é boa, meus amigos, ó. E dessa mandioca aqui, ó. Rachão. Vou botar batata, né? Tá um zoom, zoom, zoom danado, meus amigos. O vento hoje tá bastante, hein, ó. Você pode ver a altura da mandioca aí. Muitos vizinhos, vizinhos bons, né? Eu conheço a região, região tranquila. É muito bacana. A cidade de Araipa, né? Fica logo aqui, ó. Aqui embaixo. A divisa do Pio, ó. Fica aqui, ó. Pertinho, pertinho. Ó, eu tô aqui no canto dele, aqui, ó. Aqui vai lá pra estrada, né? Na estrada principal. Vamos fazer isso pra lá. Vamos tirar um pouco aqui. Muito vento, meu amigo. Estante. Você vai vir de lá, ó. Do canto. Cheguei no outro canto aqui, ó. A baliza aqui. Agora eu vou subir até lá. Toda uns pausas no vídeo aí. Porque tá ventando muito, viu? Tá ventando bastante. Aí sai aquela chiada forte, né? Olha, meus amigos. Tô chegando aqui na outra... Na outra divisa. Como eu falei pra vocês. Tá um barulho de vento, né? Que hoje amanhã tem um... Um ventinho bom. E é porque a gente já tá na parte da tarde. Você pode ver uma serra bem... Movimentada, ó. Energia, internet, água. Perto de posto de saúde, supermercado. Logo aqui pertinho, né? Pertinho de tudo. Ela é bem localizada. Né? Escola. Você quer... Tem filho pequeno. Passa transporte. Vai pra cidade. Vai transporte pro colégio grande que tem aqui. Pronto. Ela vem até aqui, ó. Faz divisa aqui. Ela é bem comprida, viu? Vê se dá de você ver a divisa lá. Não dá, não. Depois daquela curva lá. Dá um zão pra vocês verem. Pelo longe, né? Tem um terreninho bom, meus amigos. Um precinho aí. Eu... Acho que cabe no bolso de... Dos amigos aí que querem adquirir. Eu falo sempre pra vocês. O sonho da gente é... Realizar sonho. Né? Trazendo essas maravilhas, né? É... Batendo na tecla. A questão, né? Em si. Porque tem um pessoal... Porque eu não olho no comentário. Acho que ele tá me ouvindo, né? Com certeza a minha companhia tá me ouvindo. É... Insiste em bater na tecla. Porque eu filmo esses terrenos, né? É... Preço mais alto. Preço mais elevado. É assim. A gente não... Não tem escolha de ser uma proposta do nosso trabalho. Não tem escolha de terreno, de preço. Né? É... Tem pra todos os gostos. Conforme a sua condição. Importante é você realizar seu sonho, né? Pode ser um preço mais alto, um preço mais baixo. Né? É isso aí. Chacra, sítio, fazenda. Não temos dessas. Estamos aqui pra trabalhar. E trazer nosso... Desenvolvimento. Apresentando aqui essas maravilhas pra vocês. Tá certo? É... Casinha bacana, né? Que eu mostrei pra vocês. Energia, o pé. Energia boa. Muito boa. Bastante pé de fruta. Pé de manga. Caju. Né? Celora. Você pode ver as frutas aí, ó. Entrar aqui na casa. Pizinho queimado. Pizinho queimado. Perfeitinho, né? Piz madeira toda de serraria. Aqui é uma sala. Aqui é um quarto. A gente não vai entrar, tem um bebê dormindo. Né? Aqui é a cozinha, ó. Tamanho bom também. Bacana, né? E aqui é um quarto. E ali é um banheiro. Muito bom. E aqui é a cisterna da qual eu falei pra vocês, né? Aqui ele só tira essa caixa, né? Não fica. Aí fica a cisterna. Você coloca água poça aqui pertinho, né? 2KM. Aqui pro poço. Tem vários poços aqui pertinho de água boa. Água mineral. Água aqui não é problema, né? Você vira aí bem bacana, ó. Uma vista bem boa mesmo. Muitos sítios em volta, né? Vocês podem ver, ó. Muito bom. Madeira toda na serraria. Top. Não falei pra vocês, né? Ela tá falando só rebocar e fica totalmente diferente, né? Casa de tamanho bom. 2 quartos, uma sala, uma cozinha, banheiro, né? Acabei de falar pra vocês. Uma terra maravilhosa que vocês viram aí, ó. Muito boa. A produção muito boa. Quando é boa, você conhece logo, meus amigos. Da produção, né? Você conhece logo pela mandioca que inicia aqui, ó. Quando eu mostrei aqui pra vocês. Olha aí o tamanho da mandioca. Mandioca nova, mas... Mais alta do que eu já hoje rachamos. Isso aí. Terra fértil, terra forte, né? Um forte abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. É... Que nem eu falei pra vocês. O sonho da gente é realizar sonho. E é isso aí, meus amigos. Fico muito grato, muito feliz. Agradeço primeiramente a Deus e a todos vocês. De coração mesmo, meus amigos. De coração. Todos que nos acompanham. Amigos e clientes, né? É... Se não fosse primeiramente Deus e vocês. Pela dedicação. A gente não... Não tava aqui, né? Porque... É... Quem traz a gente de volta esses trabalhos. São os amigos e clientes. E os inscritos, né? Que incentiva. Dá aquela força. Deixa seu joinha. Compartilha, né? E a gente vai ficando cada dia mais forte. E o trabalho vai ficando prazeroso. Como eu sempre falo. A gente aqui não é só vender. A gente quer ser amigo, parceiro. Quando a gente adquire um cliente, né? A gente se torna amigo, parceiro. Estamos dando assistência. No caso, um cliente chega de fora e não entende muito, né? É... Precisa de uma palavra, de um apoio. A gente tá aqui pra nos apoiar. Valeu, meus amigos. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um. Fiquem todos com Deus. Valeu! Tchau.